Marçal chama Bolsonaro de malvadão E manda a ex-presidente cuidar da sua vida Gente, é óbvio que entre Pablo Marçal e Bolsonaro Eu tenho um favorito E uma pessoa que eu vou estar do lado Sabe quem que é? Do lado da briga Briguem mais, seus desgraçados Gente, é incrível, né? Como a direita anda fazendo curva, né? Tá todo mundo doido Tá todo mundo querendo holofote Tá todo mundo querendo aparecer mais Tá todo mundo desesperado por um carguinho É uma briga de egos Porque o Bolsonaro não quer perder o bolsonarismo pro Marçal O Marçal fica maior que ele na política A verdade é que a direita desfarelou E tá tendo outras cabeças também importantes no movimento Isso faz com que o Bolsonaro fique muito incomodado Porque significa que se outras pessoas estão crescendo A popularidade dele está baixando Em 2026 eu tô louco pra ver mais briga Marçal, Bolsonaro, Caiado, Tarcísio Pra no final quem ganhar? Lula Bem, enquanto a extrema-direita briga Um político muito conhecido Por mudar de lado de acordo com o vento Traindo até seus próprios aliados Resolveu fazer uma carta pedindo perdão ao presidente Lula Sinceramente, eu não aceitava O Dória enviou uma carta pedindo perdão ao presidente Lula E antes de eu te falar qual a reação do Lula Diante desse pedido de perdão Eu vou te mostrar aqui um vídeo Do que o Dória falou do Lula No dia que ele foi condenado A razão da justiça brasileira de condenar a prisão Luiz Inácio Lula da Silva Lava a alma dos bons brasileiros Lava a alma daquelas pessoas que sabem o valor da justiça E sabem também das mentiras que Luiz Inácio Lula da Silva Colocou, pregou, administrou e propagou pelo Brasil ao longo desses 15 anos Lula, você vai cumprir agora a sua pena na prisão O seu dia chegou e a partir de amanhã você será condenado na prisão Tem mais, e ainda agradeceu ao Sérgio Moro por ter colocado o Lula atrás das grades Graças aos juízes como o do TRF4 do Rio Grande do Sul Graças ao juiz Sérgio Moro E graças também aos seis juízes do Supremo Tribunal Federal Que lhe condenaram na votação de ontem O Brasil agora começa a respirar Respirar democracia Respirar justiça E você, Lula, vai respirar na cadeia É, meus amigos, nada como um dia após o outro E uma noite no meio O Dória, que traiu o Geraldo Alckmin Que lançou ele na vida política Trocando o Alckmin pelo Bolsonaro No qual ele também traiu posteriormente Hoje vem com o rabinho entre as pernas Através de uma carta escrita a próprio punho Pedindo perdão ao Lula e ao Geraldo Alckmin Na carta, o Dória diz que cometeu exageros e equívocos Tanto com o Alckmin quanto com o Lula E que queria ter a oportunidade de dizer que errou Segundo pessoas próximas ao Lula, o Lula reconheceu a atitude do Dória Mas permaneceu cético em relação à possibilidade de ter uma aproximação ou uma amizade com ele Mudando de assunto, daqui a poucos dias, teremos as eleições nos Estados Unidos Pois bem, a indefinição das eleições de lá está mexendo com o valor do dólar Não apenas no Brasil, mas também em todos os países Porém, aqui no Brasil, o setor financeiro, através da grande mídia Querem pôr a agenda deles, exigindo cortes de gastos Porém, isso pode travar o crescimento do Brasil Uma vez que eles querem cortar os investimentos E não os custos supérfluos Você deve ter visto por aí Muito bolsonarista tendo espasmos Quase orgasmos Por conta do aumento do dólar Essa semana que a grande imprensa Faz questão de noticiar E tentar vender um peixe Que é por conta do custo do Brasil Por conta dos desafios fiscais do Brasil Balela A grande responsável Por essa volatividade do dólar Não só no Brasil, mas no mundo inteiro Chama-se Donald Trump É isso mesmo Você pode entrar em qualquer jornal do mundo inteiro Que você vai ver que está tendo esse grande movimento especulativo Por conta da indecisão nas eleições americanas O medo de que um sujeito desequilibrado como Trump Volte a ser presidente dos Estados Unidos Ainda mais rancoroso e ressentido Já faz os mercados aproveitarem Para aumentar a especulação de todas as formas E aí não tem mágico que resolva esse problema Até que seja aberta as urnas E a gente saiba quem vai ganhar as eleições dos Estados Unidos Isso vai se perpetuar não só no Brasil Mas no mundo inteiro Entretanto, bolsonaristas Que são otários de carteirinha Estão aí comemorando coisas Que seriam ruins para o país Afinal, essa gente Que fracassada Que não consegue ter sucesso na vida Não consegue ver o resto do Brasil crescendo Para finalizar o vídeo Fiquem com várias notícias da semana Sobre a política brasileira Trazidas pelo professor Rafael Santana Também peço que curtam o vídeo Comentem Inscrevam-se no canal E sigam todos os perfis citados Acabou mais uma semana do governo Lula E eu aposto que só tem notícia ruim Confere comigo A semana começou com o aniversário de 79 anos do Lula no domingo Como é que pode ter tanta energia para trabalhar pelo Brasil? No domingo também a maioria dos paulistas Reelegeu Ricardo Nunes Porque afinal de contas É melhor ficar sem luz Do que ter um prefeito comunista Assim como em Porto Alegre Onde a maioria reelegeu Sebastião Mello Porque é melhor ficar embaixo da lama Do que ter um prefeito comunista Já em Fortaleza tivemos uma virada histórica E coitado O filhote do Bolsonaro O raspacu Foi derrotado E outra notícia muito triste Gente É que o Bolsonaro Saiu derrotado no segundo turno De nove candidatos Que ele tinha nas capitais Sete foram derrotados Como assim? Mas pelo menos o PT diminuiu de tamanho Com certeza Olha lá PT aumenta Aumenta em quase 40% Seu número de prefeitura Enfim Na terça-feira A grande notícia Foi que Bolsonaro Gente Coitadinho Ele pediu Anistia Para a golpista Não é que ele está com medo De ser preso Não É que ele quer saber Se o Lula Não tem coração Poxa É Pode parecer um pouco hipócrita Assim Da parte do Bolsonaro Já que ele disse Que esperava que a Dilma Saísse do governo Infartada com câncer Ou de qualquer outro jeito A quarta-feira começou Com dados sobre o desemprego Aposto que subiu Olha lá Desemprego fica em 6 6,4 No terceiro trimestre Menor taxa Em 12 12 anos Para esse período Na quarta-feira também Os nobres deputados De direita Derrotaram um projeto Da esquerda Vamos ver qual era Câmara rejeita Incluir imposto Sobre fortunas Acima de 10 milhões Peraí Peraí A direita não quer Que os milionários Que tem uma fortuna De mais de 10 milhões Não paguem 1,5% De imposto Bom Para fechar a quarta-feira Foi dia de comemorar Ou melhor De lamentar 2 anos Da vitória Do Lula Sobre o Bolsonaro Gente Muito triste A quinta-feira Começou com notícia Sobre investimento externo Aqui no Brasil Aposto que ninguém Quer investir aqui Com o Lula Olha lá a notícia Valor econômico O Brasil Fica atrás Só Só dos Estados Unidos Como destino De investimento externo Na sexta-feira Teve notícia Sobre a segurança Aposto que o governo Lula Não está fazendo nada Olha lá PEC da segurança Lula faz reunião Com todos os governadores E defende pacto Contra o crime organizado Mas o Bolsonaro Não fez nenhuma reunião Dessa com os governadores Enquanto era presidente Na sexta-feira Também teve notícia Sobre a produção industrial Do Brasil Que deve estar caindo Com certeza Olha lá Produção industrial No Brasil Avança Avança 1,5% E cresce Mais do que o esperado Em setembro E pra fechar a semana A notícia Sobre a conta de luz Com certeza Vai ficar mais cara Olha a notícia Com bandeira amarela A conta de luz Fica mais barata A partir dessa sexta E o que o esperado Duas